Hoje conversaremos sobre o tema A mágoa nos torna prisioneiros de nós mesmos. No Salmo 55, versos 12 e 13, diz assim Não era um inimigo que zombava de mim, ou zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega, meu amigo íntimo. Na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim Nessa outra tradução, diz assim, no versículo 15 Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O distanciamento social, ainda que consideremos a sua importância para a saúde pública na luta pelo controle da Covid-19 deixou marca nos relacionamentos sociais motivado, ou motivado em alguns casos, pela ausência de afetividade e em muitos outros, por omissão de socorro ou cuidado. Com isso, a solidão pode gerar mágoas. Relembrando a conversa anterior, quando tratamos do tema Quem se apressa, erra o caminho Muitos de nós estamos com as nossas emoções à flor da pele e com uma maior sensibilidade diante dos problemas ou das circunstâncias enfrentadas ou confrontadas Passamos a ter maior sensibilidade diante das experiências A Covid-19 está gerando uma epidemia silenciosa de tristeza Alguns pesquisadores apontam que pode haver uma epidemia de tristeza de dor, talvez ainda não detectada A pandemia, segundo pesquisadores da Unicamp, elevou a tristeza e o nervosismo Os adultos jovens entre 18 e 29 anos eles mostram uma tristeza frequente em 54% desses adultos jovens Os idosos, 25% Entre os adultos jovens, a ansiedade chega a 69,7% Entre os idosos, 31,4% Grande parte da população paulistana apresenta 39% de casos de desânimo de tristeza, de depressão e 51% apontam que a sociedade está nervosa, está ansiosa Isso é um terreno fértil para o surgimento de mágoas Se pensarmos num conceito de mágoa ou de mágoas Vamos encontrar que significa uma nódoa ou mancha natural causada por uma contusão, por impureza, por mácula, por desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras Pode significar também tristeza, amargura, pesar sensação desagradável causada por agravo ou indelicadeza ressentimento, sentimento de pesar de compaixão por si mesmo, de dó, de lástima de pêsame ou pêsames Alguém me magoou Então essa mágoa, em alguns casos e para algumas pessoas começa a fazer parte de mim para sempre Ela é sempre ressentida, esse é um movimento cíclico E por isso nos tornamos prisioneiros de nós mesmos E a chave para abrirmos a cela está sempre por dentro É uma fechadura de cela que só se pode abrir por dentro porque somos nós que sentimos ou ressentimos como disse, sempre nesse movimento cíclico Fred Lansky, psiquiatra em seu livro O Poder do Perdão diz que a mágoa surge quando duas coisas acontecem Aconteceu algo em nossas vidas que não queríamos que acontecesse E quando colocamos o foco exagerado sobre o problema E não conseguimos manter a serenidade diante desses fatos ou fato, sofrimento, desapontamento E por isso é sempre um desafio conseguir esse equilíbrio Recuperar Preste atenção nisso Recuperar a serenidade depois de sermos maltratados não é fácil Frequentemente as pessoas ficam deprimidas ou com raiva se vivem experiências dolorosas, se foram magoados Diante do inesperado Como o Salmo diz Foi meu amigo íntimo Diante daquela experiência que não esperávamos Diante de um fato inesperado Não temos a habilidade de controlar esses sentimentos Temos uma tendência nessa época de valorizarmos mais os problemas do que as bênçãos Às vezes esquecemos tudo de bom que alguém nos fez E só guardamos espaço para a mágoa Lansky, no seu livro sobre o perdão Ele compara isso a um avião quando está taxiando no aeroporto Não sei se alguém já passou essa experiência Por falta de condições para pouso O avião fica taxiando e você fica inseguro Porque você está tão próximo Mas não chegou no lugar Então a mágoa faz com que fiquemos taxiando Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos E não esquecemos ou não queremos esquecer Aquilo que nos fez, nos faz ou nos faz sofrer Por isso, remoer a mágoa É dar abertura à raiva Aquela raiva que fica corroendo Que fica consumindo E que nos leva à condição de vítima Nos tornamos vitimizados por conta de uma mágoa Guardar mágoas traz prejuízos à saúde do nosso corpo Quando guardamos mágoas, diz esse psiquiatra Lansky O nosso cérebro produz substâncias químicas E hormônios ligados ao estresse Que limitam as nossas ações E prejudicam o nosso bem-estar Eu não sei se você já parou para pensar nisso Às vezes estamos bem E quando recordamos esses fatos Quase sempre mal educados Vêm em certos momentos que não esperávamos Nós nos alteramos interiormente Altera a respiração Altera o metabolismo Altera a pressão arterial muitas vezes Podemos escolher pensar no quanto fomos vítimas O quanto fomos machucados E com isso perpetuar o nosso sofrimento Ou podemos escolher pensar no quanto fomos fortes Para sobreviver ao que aconteceu O quanto fomos fortes para sobreviver Aquele ato que nos machucou E com isso mudar o nosso foco Isso não significa passar por cima da tristeza Da dor e da raiva que sentimos Mas significa que precisamos aprender Que existe um tempo Para esses sentimentos Tem um tempo Há um tempo próprio e oportuno Em que ficamos magoados Ou ficamos sentidos com aquilo que nos fez sofrer Mas a pergunta que eu quero fazer E que eu me faço também muitas vezes É o que podemos fazer com a história Da nossa dor O que fazer com essa história que nos causa sofrimento O que fazer com essa história que foi resultado de uma mágoa Ou de várias mágoas Quando guardamos uma mágoa E pensamos na dor que sofremos Diz esse psiquiatra O cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento É como se estivéssemos revivendo aquele momento Ele produz substâncias químicas Como disse, ligadas ao estresse Que limitam as nossas ações Que nos trava No sentido de tomarmos decisões proativas Decisões criativas Ou mudar o curso da história A parte pensante do cérebro Diz o médico Fica limitada É quando agimos sem pensar Para nos livrarmos da tentação, do perigo E às vezes perdemos o controle Portanto, diz ele A mágoa consome muita energia Pois cada vez que contamos Ou pensamos no que aconteceu Os mesmos sentimentos são desencadeados O cérebro não sabe distinguir Se aquela traição ou agressão Aconteceu agora Ou há três anos atrás Parece estranho Parece estranho Mas é exatamente como nos sentimos Quando ficamos como que servindo de embalagem para a mágoa Guardar mágoas Traz prejuízo Ou prejuízos à saúde do nosso corpo Agora, na realidade Isso é um desafio constante E o que fazer com isso? Lansky nos dá Algumas sugestões E eu vou acrescentar uma sugestão Ele diz Primeiro Conte a história Sobre o que aconteceu Escrevendo num papel Na sua cabeça Então é como se eu pegasse Uma folha de papel Eu acho que escrever é melhor do que pensar No sentido de pensar Guardar na cabeça Você começa a escrever No dia tal Alguns sabem até o horário As tantas horas De tantos minutos Fulano de tal me magoou Fulano de tal fez isso comigo E assim você vai escrevendo Aproveita para escrever Segundo Ele diz Reflita como você se sente Quando pensa no problema Eu posso contar um fato Sem necessariamente ser tomado de emoção por ele No sentido da raiva No sentido da mágoa Terceiro Pense Primeiro Escreva seus sentimentos Escreva a história Segundo Reflita Como você age Como você se sente Quando pensa naquele problema Terceiro Pense a respeito Do modo Como o seu organismo reage Quando você Revisita O seu sofrimento Eu lembro de uma consulta Muitos anos atrás Não tinha nenhum problema De pressão alta Em geral A minha é sob controle Eu comecei a contar um pouco De um fato Que tinha vivido E de repente Minha pressão subiu Minha pressão arterial Subiu E não foi a síndrome Do jaleco branco Porque nunca tive Pavor de ir a médico Isso é importante Olha Quando eu penso No que meu marido Me fez Minha mulher Me fez Meu pai Me fez Fulano Me fez Eu começo A sentir falta de ar Meu batimento cardíaco Altera Eu fico com náusea Eu tenho vontade Eu tenho muita raiva Eu tenho Minha pressão sobe E assim por diante Quarto Para mim Esse é um momento desafiador É uma atitude desafiadora Converse E escute A Deus Sobre tudo isso Sabe A opinião de Deus Sempre nos incomoda Quando se trata Da questão de perdão Quando tratamos Nossas mágoas Nossos ressentimentos Diante de Deus E às vezes Nem queremos tratá-las É porque sabemos Que a opinião de Deus É diferente da nossa Porque o nosso jeito natural de ser Não está voltado para o perdão Às vezes eu ouço Alguém dizer Ah Quando Deus quiser Eu perdoo Deus já quis Já definiu isso Nas escrituras Por isso Além de escrever Além de pensar Além de observar O organismo Como reage Converse com Deus E pergunte a Deus A opinião dele O ato De guardar mágoas Está ligado A nossa dificuldade De lidar com o sofrimento É algo muito Muito doloroso E como diz o salmista Porém Foi você mesmo Meu companheiro Meu colega Meu amigo íntimo Muitas vezes A mágoa Está ligada A maneira como Contamos Ou vivenciamos Ou sofremos Aquela Situação Mas que nem sempre Representa A realidade Escrevi Verdade Mas é a realidade Às vezes Nós fantasiamos Um pouco As coisas Para que nos tornemos Vítimas Nós damos Aquela cena Uma importância Muito maior Do que ela realmente Teve Às vezes Nós fantasiamos Ou dramatizamos Um fato Que necessariamente Não conduz Não condiz Com a realidade Dos fatos Aí o psiquiatra Diz que nós Oferecemos À mágoa Uma banheira Com água morna Mas E aí vem O começo De toda essa reação O perdão É sempre O caminho Para nos curarmos Das mágoas E nos libertarmos Da prisão Que ela mesmo Nos oferece Perdoar Não é sinal De fraqueza Paulo escrevendo Aos Colossenses No capítulo 3 Versículo 13 Diz assim Não fique irritados Uns com os outros E perdoem Uns aos outros Caso alguém Tenha alguma queixa Contra outra pessoa Assim como o Senhor Perdoou Vocês Perdoem Perdoem Também Uns aos outros É por isso Que eu disse Que a opinião De Deus Muitas vezes Incomoda Perdoar É uma atitude De libertação E a partir Do perdão A mágoa Deixa de corroer A alma Deixa de nos Aprisionar E a pergunta Que nos fazemos É Queremos passar A vida inteira Escravizados Por esse sentimento Eu já ouvi Queixas E histórias De alguém Que contaram Mágoas De 40 anos Atrás Como se fosse Hoje Você quer Passar a vida Toda escravo Dessa mágoa Diz a professora Karen Vondrasek No livro Caminhos da Graça Que perdoar É soltar a ofensa E dar-lhe uma chance De ter outro destino Isto é Quando eu perdoo A ofensa Não será Causa mais Da minha doença Ou causa Da minha Escravização Porque a mágoa Escraviza Não que sejamos Escravos Mas nos tornamos Escravos Por conta Da mágoa Significa Soltar Tudo que nos Intoxica E nos apodrece Por dentro Lembremos-nos Como diz Sharon James No livro Cicatrizes Que a história Da nossa vida A história Da minha vida Não é um livro Sozinho Na prateleira De uma estante Não somos Únicos Nesse aspecto Há outras histórias Outros livros E ainda que as mágoas Deixem cicatrizes É sinal De que nós Sobrevivemos Que nós As superamos E que não Somos mais Prisioneiros De nós Mesmos A mágoa Nos torna Prisioneiros De nós Mesmos Isso é ponto Isso é fato Ela tem Ela tem esse poder De nos tornar Prisioneiros De nós Mesmos E o perdão É a chave Que abre por dentro E é uma decisão E é uma decisão pessoal Eu não estou dizendo Que você tem ou não razão Eu não estou dizendo Que você Foi injustiçado ou não Vitimado ou não Eu estou dizendo Que A bem De si próprio A bem De nós mesmos Nós abrimos mão Talvez do direito De estarmos Maguados Para assumirmos Uma atitude De perdão E nos livrar Disso Soltar Para que essa mágoa Tenha outro destino Eu não estou falando Em vingança Estou falando Em perdão Este será um tema Da pós pandemia Muito sério Muitos de nós Vamos precisar Assumir o perdão Como forma De vencermos A pós pandemia Mas Não deixemos Que a mágoa Que a raiz Da amargura Se torne Presente Em nossa vida Em nossas vidas A ponto de Contaminarmos Outras pessoas Porque Nos privamos Da graça de Deus A graça de Deus É perdoadora E adoecemos Por conta disso Adoecemos Você quer Ser escravo Prisioneiro Da mágoa Será que Alguém É tão importante Será que Uma mágoa É tão importante A ponto De nos fazer Prisioneiros De nós mesmos Por décadas Às vezes Isso vai nos acompanhando A velhice Morremos Com essa mágoa A palavra de Deus Nos ensina O perdão Perdão É algo Que a medicina Hoje Já considera Com muita relevância Mágoa Mágoa Adoece Mágoa Corrói a alma Mágoa Nos torna Prisioneiros De nós mesmos Mágoa Nos torna Presos Ao passado Escravizados Pelo passado O perdão Nos solta Por isso Que possamos Ter a coragem Não é fraqueza Perdoar Não é sinal De fraqueza Pelo contrário É sinal De muita Coragem É sinal De que Você compreendeu Que nós Compreendemos Que nada Vale a pena Nos separar De Deus E nos tornar Escravos De nós mesmos Prisioneiros De nós mesmos A mágoa Muda Do nosso Semblante Tira 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 o riso Tira a alegria Tira a formosura É uma tomada De decisão Que eu preciso Ter Que você Precisa ter Que nós Precisamos ter Não Vamos Vamos Mais Dar Espaço Para que a mágoa Nos torne Prisioneiros De nós mesmos Um grande abraço Tira o riso Tira o riso Tira o riso